Olá, muito boa tarde pra você. Hoje é sexta-feira, dia 23 de novembro, comércio aberto desde cedo na expectativa de alavancar as vendas na Black Friday. E a gente mostra no Bande Cidade 1ª edição todos os detalhes desse dia de descontos aqui na região. Em Pindamonhangaba tem mudanças na matrícula da rede escolar dos alunos. Agora é tudo online e o prazo vai até semana que vem. E tem também as nossas dicas pra você aproveitar bem o seu fim de semana. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique com a gente. A sexta-feira começou cedo no comércio da região que promete descontos em diversos setores. Tem até promoção em posto de combustível. É isso mesmo. A Caroline Rossazzi e o Davi Ferreira acompanharam tudo. O sol nem tinha aparecido ainda e no centro de São José dos Campos as lojas já estavam de portas abertas. A Maria madrugou pra dar tempo de aproveitar as promoções da Black Friday antes do trabalho. Acontei quatro horas da manhã pra vir aqui e aproveitar a promoção. Só que tava tanta coisa na promoção, mas ainda comprei um pouquinho ainda. Esta loja de departamentos começou a receber os clientes às cinco e meia da manhã. Este casal foi um dos primeiros a entrar. Aproveitar os preços, por causa disso, e evitar de pegar a fila. Sempre faço isso. Todo ano faço. Por aqui, os descontos vão até 70% em todos os setores. É uma expectativa de até oito vezes o nosso faturamento de um dia normal. É, de fato, um boom de vendas. O Luiz Carlos também saiu de casa cedo, mas antes de trocar o celular, vai comparar os preços. Tem que pesquisar. Não só aqui, mas em outras lojas também. Nesta loja, no centro de Taubaté, o cliente encontra descontos que chegam a 60%. O Celso comprou um ventilador e um liquidificador por preço de banana. E às oito da manhã só não tinha levado mais itens, porque alguns já estavam em falta. Secador de cabelo e chapinha pra minha filha. Já foi tudo vendido? Já foi tudo vendido. E aqui em Taubaté tem até posto de combustível que entrou na onda dos descontos nesta sexta-feira. Este participa da Black Friday pelo quinto ano seguido. E desde as cinco da manhã, horário que abriu, o local se mantém assim, ó, bem cheio. De R$ 4,14, o preço da gasolina comum baixou pra R$ 13,84. O desconto atraiu muitos motoristas que fizeram fila pra abastecer. No passado eu fiquei mais tempo. Mas acho que a oferta também no ano passado era maior, que tinha o etanol e a gasolina. Agora esse ano é só a gasolina, pelo que eu vi aqui. Hoje vale a pena, tá bom de preço, né? Tem que garantir e o bom seria que realmente abaixasse um pouco, né? Porque não tem jeito, muito caro. Isso, tá cara a gasolina, né? A polícia localizou nesta madrugada o carro do motorista de aplicativo que pode ter sido vítima de latrocínio na quarta-feira em São José dos Campos. O veículo estava na Vila Industrial, em uma rua próxima ao pronto-socorro. A Polícia Civil continua as investigações para identificar os suspeitos da morte de Carlos Sérgio Santos, de 50 anos. O corpo dele foi encontrado pela população em uma rua do bairro Monte Castelo. A vítima tinha várias escoriações pelo corpo. Terminou na noite de ontem, depois de mais de 10 horas de duração, o julgamento de Lucas da Conceição Pereira, de 23 anos. Ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, aborto sem consentimento e ocultação do cadáver. Crimes cometidos em 2016 contra a então namorada Raíssa Evelyn Cardoso da Costa. De acordo com a sentença, ele deve cumprir 29 anos de prisão em regime fechado e mais 4 meses de reclusão em regime semiaberto. O advogado de Lucas disse que vai recorrer dessa decisão. E o dia começou como todo mundo gosta, com céu azul e sol brilhando. Vamos ver a previsão do tempo, se vai continuar assim no mapa? Na Serra da Mantiqueira, a sexta-feira segue ensolarada, mas com pequena chance de chuva na parte da tarde. A máxima hoje chega aos 24 graus em Campos do Jordão. No Vale do Paraíba, o tempo também continua firme, mas com nebulosidade variável, que favorece a condição de chuva no fim do dia. Máxima de 28 graus em Jambeiro, 29 em São Luís do Paraitinga, 32 em Bananal e 33 graus em Lorena. O sol também predomina no litoral norte nesta sexta-feira. Os termômetros atingem os 32 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Taubaté amanheceu com mínima de 18 e a máxima agora à tarde chega aos 33 graus. E o tempo segue aberto nos próximos dias. Depois do intervalo, a gente explica as mudanças para matricular alunos na rede de ensino em Pindamonhangaba. Hora certa para você, uma hora em ponto.